Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Fer Sanches, do Estúdio Gaia, e hoje eu estou aqui para convidar vocês para o Bell & Baby Academy, um evento diferente de tudo que vocês já viram, com muita prática. Ele será em setembro, em São Paulo, e eu espero vocês lá!